Como é que é, pessoal? Daqui é o Epsi novamente para mais um vídeo e um vídeo hoje especial. Porquê? Porque, como vocês já perguntaram muitos sobre homestaging, como funciona, como deixa de funcionar, hoje temos aqui uma convidada especial. Isto porquê? Porque eu já faço parceria há muito tempo com a gesta desenvolviária. Olá! Neste caso, a representante é Paula. E o que normalmente vocês sabem é que normalmente eu faço a parte de decoração, toda a parte de imobília da casa, no homestaging, e então eu lembrei-me desta vez de propor um desafio à Paula, que foi precisamente decorar e mobilar toda a casa, neste caso este projeto que nós estamos a fazer aqui em Alfena. Paula, queres-te apresentar? Olá! Eu sou a Paula. Como o Vítor disse, sou a responsável pelas gestas. Já trabalho nisto há mais de 30 anos. Abraçei este projeto com o Epsi, que estou a adorar. Foi um desafio para mim e espero que também vocês gostem. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou-vos fazer uma home tour de tudo que, neste caso, as gestas mobilou. Porque aqui tudo que está aqui nesta casa foi tudo mobilado e decorado pelas gestas. Uma coisa muito importante que eu tenho-vos a dizer. Esta casa foi mobilada e decorada por um valor de 18 mil euros, mais ou menos. Ou seja, o total que está aqui dentro desta casa é cerca de 18 mil euros. O cliente que comprar esta casa tem sempre a possibilidade de comprar mobilada ou não mobilada. E, evidentemente, se comprar mobilada vai ter um desconto de 15% nos valores total da decoração e nos móveis. Em relação ao meu código, vocês lembram-se que eu uma vez fiz um vídeo de homestaging, em que se vocês fossem às gestas e falassem no Epsi, Paula... Com um desconto de 10%. De 10%. Por isso é sempre bom. Por isso, se vocês quiserem alguma coisa desta casa ou algum produto que vocês vejam que gostam, falem com as gestas e depois têm esse desconto. E outra coisa também importante, eu vou deixar um link na descrição do Facebook, das gestas, Instagram e também um link em que tem todos os preços de tudo que está aqui dentro. Ou seja, tudo o que está aqui dentro, tudo a nível de decoração, tudo. Está nesse link, ou seja, nesse fecheiro em que vocês podem secar e fazer um outro. Por isso, vamos começar. Vamos fazer a Home Tour. E sigam-nos. E a Paula vai também falando sobre os móveis. Bora! Vamos lá, então. Vamos começar aqui pela sala. Como vocês veem, isto é uma sala com muita luz. Porquê? Porque atrás de vocês tem um terraço. Isto é uma casa com três frentes e temos luz da frente, temos uma pequena luz aqui e uma luz no terraço. Pois vamos começar aqui pela sala. Paula, queres dar um kikara então o que é que nós fizemos aqui? Então, aqui colocámos esta mesa de jantar com o pé cromado, com tampo de vidro, que dá sempre assim uma leveza. É mais fácil, até. Dá, dá. E bem mais fácil. Sim, sim. E é muito bonita, porque quem olha de cima vê a carpete, fica muito mais airoso. Optei por esta cadeira que é muito bonita e confortável, espetacular, em tons de enveludo, em tons de verde-água, que acho que no conteúdo que fica muito bem, em toda esta envolvência, não poderia ser outra cor. O que é que nós temos aqui? Lá está, temos aqui seis cadeiras para a sala de jantar. Esta é a zona de sala de jantar, que foi a Paula que, aliás, a Paula decorou isto tudo. Uma coisa importante que é preciso dizer é, se vocês quiserem, por exemplo, ter uma casa vazia, não têm ideias para decoração, precisam de móveis, vocês têm, por exemplo, nas gestas, uma hipótese de fazer tudo lá. Porquê? Porque eles, além de vos venderem os móveis, todos feitos à medida, também vos podem ajudar a nível de decoração, correto? Sim, sim, correto. Se precisarem da nossa ajuda, se quiserem fazer um projeto, chave na mão, nós temos designer que acompanha a obra e todo o processo de... Ou seja, nós vamos mesmo à casa? Vamos à casa, vemos o espaço, levamos a planta para o nosso showroom e concluímos tudo dentro do gosto do cliente. Vamos sempre ao encontro daquilo que o cliente... O cliente diz que cores é que gosta mais e vocês aplicam isso. Sim, sim, exatamente. Também, se calhar, demonstram primeiro antes de colocar... Sim, sim, vamos para partes, fazemos um esboço inicial, depois vamos por fases até chegar àquilo que o cliente pretende mesmo. O cliente tem sempre que ficar realizado. Por isso, agora, vamos fazer o quê? Vamos para a parte de sala de estar, acompanha-me. E o que é que nós temos aqui nesta transição? Temos a transição do aparador, que é um módulo WK, em que faz junção com o módulo TB. Paula, em relação aqui à sala de estar, tu optaste aqui por um sofá? Optámos por este sofá, dentro do género sempre que o Vitor tem adquirido nos projetos dele. Tem umas ligeiras diferenças só. Tem uns puffezinhos embutidos no próprio ombro. Tem um espelhozinho que faz tipo de mesa de apoio, caso queira estar aqui sentado e beber um whiskyzinho. Escusa-se de deslocar à mesa de jantar para colocar o copo, porque tem este suporte. Tem uma característica engraçada, faz tu. Tem o deslizante. Ora, vamos lá ver. Vou demonstrar. Basicamente, uma pessoa quer se deitar. Fica aqui todo confortável. E lá está. E isto também pode ser, a pessoa pode gostar disto e pode colocar o sofá maior. Mais pequeno. Fazemos tudo por medida. Outra coisa que me perguntaram muito também foi em relação às cortinas e preços. As cortinas também variam muito, ou seja, pelo tamanho e pelo tecido. Ou seja, eu não vos posso dizer o valor que paguei para esta cortina, porque quando vocês forem aplicar na vossa casa, vai ser um tamanho diferente, vocês vão querer um tecido diferente, Paula. E em relação a isso... É mesmo isso. Cada casa é um caso. É sempre por medida. Cada janela. Não há janelas iguais. É sempre por medidas diferentes. E depois temos as opções dos tecidos. Tem tecidos que começam entre 15 euros e até 40 euros. Depende daquilo que a pessoa queira gastar. Depois, em relação à entrada da casa, quando nós entramos, temos esta consola, com este dispositor, este vidro, este espelho, neste caso, para o pessoal que entra dentro de casa, tem aqui logo onde pôr as chaves, mas também é muito bonito. Se vocês repararem, toda a mobília está em tons neutros, não muito barrantes, como se costuma dizer, para que também haja... Diz, 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 fala. Tem uma certa mistura de duas pratas com o dourado. Há muitas pessoas que acham que não liga bem, mas como vocês podem constatar, fica lindíssimo. Não torna a decoração tão monótona. E ela fica até mais leve e depois quem entra aqui acaba por gostar de toda a casa. Agora vamos passar onde? Vamos passar à fase dos quartos. Vocês aqui, isto é tudo, a zona de sala de jantar, sala de estar e entrada. E depois aqui logo na entrada nós também temos, podes vir, vamos vir aqui na entrada. Ou seja, isto é a porta de casa, vocês entram e depois tem logo... Por acaso, isto é uma figura engraçada, faz-me lembrar... Isto aqui faz-me lembrar, tipo, aquela cena dos incas, ou não é? Que é muito giro. Uma cara abstrata. Em que vocês entram e têm logo este vaso. E agora lá em cima também fizemos decoração, por isso agora vocês vão me seguir. Paula, podes ir à frente? Pode. Vai à frente que também vai-se explicando o que é que temos. Aqui é o acesso aos quartos. Aqui Paula usou-se um quadro também. Assim, é o que eu digo, tudo que está aqui, quadros, coração, tudo, tudo é das diestas, ok? Aqui não tem nada meu. Aqui, vamos começar então pelo quarto maior, Paula. Eu gostei muito desta cama. Esta cama é um metro e sessenta? Esta cama não. Por acaso, é o colchão de um e cinquenta por um e noventa e cinco. Temos um quarto com cama de casal. Este é o maior quarto da casa. Acho que não dão erro com os 16 metros quadrados. E a Paula, neste 16 metros quadrados, optaste pelo quê, Paula? Cabeceira prolongada, em tons de cinza, com o ederdão a combinar em verde-água, que acho que fica, liga muito bem. Mobiliário, mesinhas e cómoda em branco mate, com um pormenorzinho em espelho, que acho que... Depois também deste o tom de cor na parte de coberta da cama. Sim, para realçar um bocadinho, que acho que ficou muito bem, harmonioso. E é uma coisa muito importante que eu não disse, que é toda a cama, ou seja, uma cama pode ser personalizada para um tamanho. Exatamente. Se um quarto for mais pequeno, tu personalizas. Em todas as medidas possíveis. Todas as medidas, cores... Tudo é possível fazer à medida. E aí lá está, tudo depende da carteira do cliente. Se quiser uma cama pode ser mais caro. Tudo que colocámos aqui não foi nada de muito caro. Foram opções com um preço muito económico. Com uma boa qualidade. E com uma... Sim, sempre. Ou seja, o meio termo que vocês têm é qualidade. E o preço. Todas as minhas casas que eu tenho feito isso, é precisamente isso. É com... Ou seja, mobila de qualidade. Com qualidade, sempre. Também muito... Ou seja, esta cama dura de uma vida. Pelo amor de Deus. Outra coisa que também temos que falar é do quadrão. Temos também o quadrão a combinar com a reciclida da cama. E depois temos também a decoração. Toda a decoração que faz parte do home staging. Que é para também para o cliente ver como é que fica. E também é possível adquirir toda essa decoração e todos os materiais que estão aqui nesta casa. Por isso agora vamos agora. Vamos à suíte. Vamos à suíte. Aqui na entrada também fizeste uma poltrona, não foi? Aqui na entrada dos quartos. Uma poltronazinha em turquesa com uma planta artificial. Exatamente. Para dar assim um tom pior. Hoje em dia não temos tempo para andar a cuidar das plantas naturais. Não temos vida. Por isso é muito mais fácil assim e fica sempre muito bem. Aliás, em todas as minhas casas que vocês veem plantas, são sempre plantas artificiais. Até porque mesmo para eu andar sempre com uns lá para outros é muito mais fácil. E uma planta artificial fica sempre bem. Fica sempre. E neste momento acho muito bonito. Agora, em relação à suíte. Em relação aqui à suíte, optei na mesma por uma cabeceira prolongada, em tons de nude. O colchão é de 1,60 por 2. Esta cama é maior do que a outra? Sim. A nível do colchão é um bocadinho... Isto tem um quarto do casal e normalmente do casal... Quais são as medidas que os casais pedem sempre? Um 1,60? A medida mais vendida é sempre 1,50. Mas 1,60 também. Sim. 1,50, 1,95. 1,50 por 2. Há uma cama incida para bezes com um quarto até maior? Sim. Sim, sempre. Dentro destas medidas. Cabeceira prolongada, mesinhas de cabeceira também em branco, mate, com a faixa em espelho. Acho muito bonito. Dá lá com o meio da leveza à corda. E depois tem os candeeiros também? O hidradam, também muito bonito em tons de beige com branco, com estes vizeras. Mises e Mises. Teres and Missis, acho lindíssimo, é um pormenor. Depois também temos cortinados feitos à medida. Claro. E uma poltrona também para dar aqui algum contraste. Em tons de azul, também para dar um bocadinho de realce, para não estar tudo tão sobretão. Exatamente. Por isso, esta é suíte. E agora só falta um quarto, que é o quarto mais pequeno. Vamos ver. Aqui temos o quarto mais pequeno, que no fundo é grande na mesma. Temos o quê, Paulo, aqui? Estamos por esta solução. Uma cama também bonita, mas ligeiramente mais pequena, de 1,40 para 1,90. Uma solução para quarto de hostes, ou para uma criança. Atenção, este quarto mesmo para uma criança é grande. Sim, sim. O que me falta é ter espaço. E aqui, lá está. Tens a cabeceira, tens as mesinhas de cabeceira. Temos depois o Osaba Jus a combinar também com o pormenor do Edredon. E, no fundo, acaba por ser tudo isto fazer, ou seja, uma conjunção interessante e neutra. Acaba por ser neutra, porque toda a gente vai acabar por gostar desta combinação. Este não está muito em moda. Por isso, muita gente me tem perguntado e tem questionado como é que eu faço o homestagem. O homestagem eu normalmente tenho, realmente, compro muita coisa às gestas, à Paula. Este projeto foi diferente. Este foi diferente porque, lá está, era uma casa. Tínhamos que fazer uma coisa maior ainda. E, então, lembrei-me de te convidar. E agradeço por teres aceito o meu desafio. É um prazer trabalhar com a Victoria. Por isso, Paulo, está aqui visto o home tour desta casa. Ou seja, por isso é que foi feito o desafio também à Paula, porque é uma casa maior. E eu achei por bem também convidar a Paula para entrar neste projeto que, normalmente, eu estou a fazer. Todos os projetos que eu tenho feito, a decoração, o homestagem. Também tens-me ajudado com os móveis, muitas vezes, que eu escolho. Mas, aqui, se calhar, a ideia foi um bocado também mostrar o que é que as gestas é capaz de fazer. Divulgar o meu trabalho, porque, muitas vezes, fazemos muitos trabalhos que, pronto, que não divulgamos e não passamos para o público em geral. E também para eles terem noção. Sim, uma maneira de divulgar também tudo aquilo que fazemos. Aliás, também é uma boa ideia de demonstrares que, às vezes, não é só uma empresa mobiliária, não é? Claro. Como também é uma empresa que ajuda os clientes a fazer decoração, ajuda os clientes a escolher os produtos que querem. Claro. Dentro do gosto do cliente, não é uma boa de nada, mas ajudando. E dentro das posses de cada um, não é? E sim. Foi o que nós falamos. Exatamente. Existem câmaras para um valor e existem câmaras para outro valor. Tudo depende dos vossos bolsos. Por isso, pessoal, espero que tenhas gostado deste tipo de vídeo. Foi a primeira vez que fiz isto. Agradeço à Paula pelo desafio que aceitou. Eu que agradeço também. Pelo convite e teres aceito de fazer a filmagem, porque nunca é fácil. Estamos a falar para a frente de uma câmera. Foi isso, pessoal. É a minha primeira vez. Estás-te desculpa. Olha, mas estiveste muito bem. Estiveste muito bem. Pessoal, espero que tenhas gostado do vídeo. Já sabes. Links na descrição. Deixa o teu likezão. Subscreve-me no canal. E, ah, todos os links do imóvel também vão estar aí. Por isso, vocês podem ver todos os links. Uma coisa muito importante. Deixa o teu likezão, que sabes que ajuda-me no algoritmo do YouTube. E também, subscreve o canal se queres mais conteúdo sobre isto e sobre o mercado imobiliário. Pessoal, espere-se-me assim. E, como sempre, bye bye e até breve. Tinha que aprender, é isso lá?